E aí galera, aí galera, não mostrei direito porque a gente filmou, a gente gravou com o celular em pé, assim, aí a imagem fica estreita, mas tá aí, agora tá deitado, ó, aqui é o ciscador, galera, ó, tá aqui, quando encaixei aqui direito, ó, encaixa aqui, que é o cabo, ó, aí como ficou aqui, original, parece até que foi feito na indústria, né, nem é, foi feito daquilo lá que vocês viram, aquela chapa de grelha, o cara jogou no mato, aí eu vi, trouxe, cortei esses ferrinhos de um por um, coloquei ele num gabarito, aqui, ó, eu botei uma chapa e um tubozinho, e pronto, aí agora, ó, se quiser, um aqui, vamos ver o outrozinho aqui, deixa eu acochar bem aqui, aí, aí aqui, ó, se quiser limpar a folha, só, um grama, ó, só que tá, ó, certo? Então é isso aí, ó, você vê que ficou, parece até o que vende na indústria lá, o que vende lá na loja, e não é, vocês viram fazendo aí, deixa eu trazer aqui, ó, ó, da onde eu arranquei, ó, daqueles que sobraram, que dá pra fazer até mais antes, se quiser, beleza? Tá faltando agora só fazer um reforço aqui, pra não quebrar, só dar bem saudadinho, e é isso aí, então, valeu, quem quiser gostar mais de novidades, sobre pinturas, quadros, metalurgia, metalurgia da construção, é, pisa aqui, ó, pisa, assim, também, de construção civil, portas, mostra aí, é, construção de bancadinha, aqui, ó, Se quiser também saber sobre pinturas de quadros, é, sobre programação de games, algumas coisas, a gente posta, música, também a gente posta, é, sobre modelagem 3D, é, plantações, também a gente posta, Tá tudo nos, 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 nos vídeos aí, que eu posto aí no, no Facebook, no canal, beleza? Valeu aí, abraço a todos aí, ó, tranquilidade, mente positiva, paz, união, e tamo junto, tamo junto!